É uma escola que atende a necessidade de todas as crianças do município. Vai ter diversas atividades diferentes. É uma escola muito bonita, muito aconchegante, muito grande. Então a gente vai deixar as crianças aqui despreocupadas, que é um ambiente bom para elas passarem o dia inteiro aqui. A CIDADE NO BRASIL Despreocupação, de novo eu reflito, só através da educação e de qualidade. Sim, é um prazer muito grande para a gente, né? Porque até então não vai ser só sala de aula. Vai ter várias outras coisas que vai ter, né? Na nossa escola oferecerá aulas diversificadas, como natação, aulas de produção e expressão artística, será oferecido aulas de informática, será oferecido lazer no nosso parquinho. Teremos também a nossa horta, onde irá incrementar a nossa alimentação escolar. A estrutura, eu acho que todos já puderam ver, né? Uma estrutura que está preparada, né? Para receber os nossos alunos. E nós temos, graças a Deus, uma equipe. Com certeza ela está hoje preparada para atender. A escola vai atender 266 alunos. Nós contamos também com uma equipe de 54 funcionários para atender esses alunos. Nós também temos alunos da zona rural também, que vai estudar nessa escola. Os pais gostaram da ideia. A gente vai ofertar o melhor que a gente pode para que esses alunos possam se tornar um futuro cidadão de bem. Uma escola de 12 salas em nosso município, que nem o outro município dos 139 do estado de Tocantins, teve esse privilégio. O povo privilegiado com a nossa gestão. Quero, assim, parabenizar o prefeito pela luta de estar buscando recursos e bem aplicar os recursos no nosso município. A todos da educação, tenho certeza que todos, igual falei, são gabaritados e estão preparados para desenvolver um bom trabalho nessa nova estrutura. Eu não sei se vocês prestaram atenção nos detalhes. É na cortina, é numa pintura, é numa coisinha aqui. Tudo são eles, são os funcionários. Eu só tenho a agradecer. A parceria aqui é enorme com todos eles. Isso não vem de mim, nem deles. Vem do Pai Eterno. Deus ama essa cidade. A piscina, nós fizemos uma parte com o nosso pessoal aqui, a parte de concreto. Gastamos mais de 100 mil reais na piscina, uma piscina semiolímpica. Só o parquinho custou 30 e poucos mil. Aí nós fizemos um campinho. Nós iluminamos, fizemos a pracinha lá, para eles poderem brincar. A horta. Aqui teve 3 milhões e pouco do governo federal. E 800 mil por aí, nosso. De recurso próprio, recurso do município. Eu me sinto gratificado. É a obra na educação. Não só a parte física. Mas a parte física é importante. Porque a escola não pode ser um trem ruim. Ela tem que ser um trem agradável, né? Não estou com vontade de ir para a escola. É isso que é a nossa ideia aqui. Nós deixamos de fazer cavalgada, deixamos de fazer tudo, tipo que é evento esse ano. Não dá para fazer todas as coisas. Então vamos priorizar e priorizar o que é correto. Um punhadinho de coisas a gente fez aqui. Mas as obras que me dão mais alegria são as escolas. Não tem nada inacabado aqui. Tudo teve início, meio e fim. Então eu acredito nisso. A educação é a única forma de transformar a vida das pessoas. E é isso que nós estamos tentando investir aqui. A educação é a única forma de transformar a vida das pessoas.